Seguinte galera, como vocês sabem, o Boixá morreu e eu resolvi fazer esse vídeo pra deixar registrado meus pensamentos a respeito disso, né? Pra quem não sabe, eu acompanho o Jornal da Band, o Jornal da Manhã no meu serviço, a gente coloca lá, eu e o meu amigo mecânico, a gente coloca pra ficar escutando e foi uma morte bem pesada, sabe, cara? Me senti mal, sabe? Outros famosos já morreram e me deixaram mal, né? Por exemplo, o Michael Jackson, o Chester do Linkin Park, o Chorão, o Chorão também foi tenso É beleza, sabe? Porém, eu não me senti do mesmo jeito que eu tô me sentindo agora, né? Quando o Boixá Por exemplo, eu tô indo trabalhar, né? E já não vou escutar o Boixá hoje, sabe? É triste, cara, é muito triste E... Sabe, não é porque um famoso morreu, porque tem outros famosos que se morressem também não ia fazer a mínima diferença pra mim Mas... E eu não tava me entendendo por que que tava fazendo... Por que que tava fazendo tanto peso, assim, a morte do Boixá E ontem eu tava assistindo o Jornal da Cultura e o Cortella falou algo genial que só o Cortella consegue falar É que existe... A gente fala, quando alguém morre, que vai fazer falta Por educação, sabe? Por educação, pra consolar a família Porém, o Boixá é o cara que vai fazer falta Realmente, ele vai fazer falta, sabe? Ele vai deixar um vazio que ninguém vai preencher É aquela pessoa que... É aquela pessoa que... Ímpar na história Principalmente num momento político que a gente está vivendo, né? E... É só isso, só, cara, sabe? Queria falar que o Boixá vai fazer falta aí pra gente Mesmo eu discordando dele, tá? Tinha muita coisa que ele falava que eu discordava, cara Já fiz vídeo aqui falando que eu discordava dele Porém... É o cara que vai fazer falta, gente Falou É isso aí, beleza? Só queria deixar registrado aqui Eu creio que ninguém da família vai assistir esse vídeo Mas fica aí meus pêsames E é isso aí, valeu, galera Até a próxima aí Tchau Tchau